E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta aí, House Clipper Beta, né? A galera aí me curtiu no canal. E vamos nessa, né? Galera, deixa eu dar uma explicação pra vocês aqui. Tem a gente falando que o jogo é chato e tal, eu acho que não entenderam a pegada do jogo, tá? Eu sou tipo, como é que eu posso falar? Um cara que reforma a casa, ele é mil e uma utilidades, conforme eu falei na outra gameplay, tá? Tem aí a opção de detetizar a casa, né? Com barata, ratos, pintar a casa, jardinagem, eletricista, reforma, que a gente tem que destruir algum cômodo que o cliente quer, quer fazer uma remodelagem na casa, uma reforma geral na casa. É muito bacana a proposta do jogo, tá? A gente vai tá chegando lá ainda, é o começo do jogo, a apresentação pra vocês, né? Então vamos ver se eu consigo apresentar aqui um pouquinho a mais pra vocês. A gente parou justamente nessa parte aqui, ó. Que é Sara, acho que o nome é Sara, não sei. É, aqui ó, ela tá pedindo aqui pra gente ver o negócio de radiadores e tal, vamos ver lá, né? Vamos aceitar aqui. Tá aí, essa é a casa da Sara, 65% pra sair, beleza, a possibilidade. Completando 65%, você já tem a opção de fechar a ordem, né? Mas eu gosto de tentar fazer 100%. Então vamos lá então. Essa é a casinha da Sara? Bacaninha, cara, ó. Eu gosto de apresentar, né? Não adianta nada de chegar e já fazer. Não vou entrar pro segundo que dá azar. Vou entrar pela frente. Vamos aqui. Tamanho da porta, eu sou gigante, cara. Olha lá o Jão, olha o tamanho do Jão na porta. Bom, vamos lá. Tá ali, ó. Limpar sujeira, vambora. Essa não é a missão principal, mas eu vou fazer, tá? Vamos limpar tudo aqui, o Jão é rapidinho. Ih, vai começar a montar as coisas aqui, ó. Eita. Beleza, vamos começar por aqui. Eu quero ganhar pontuação, né? Porque ele tá pedindo pra 65%. Vou tentar fazer 100% pra gente, quem assistiu a primeira gameplay, viu que a gente tem a possibilidade de fazer o upgrade, né? Deixar mais rápido, limpar mais rápido e tal. Limpar mais de longe, né? Bem mais afastado, alcance. Eu já limpei. Também já, fogão já. O chão. Aqui também. Beleza. Ó a janela. Vai chegar uma parte do jogo aí que vai ser diferente, né? No começo, todos os jogos, os jogos no começo sempre são iguais, né? O farm. Pranta e colhe. Pranta e colhe. Os constructors que eu mostrei pra vocês, começam só destruindo. Então, assim é o jogo, né, cara? Fazer o quê? Não tem como pular já mais pra frente lá, né? Vamos colher aqui. Colher, né? Prantação, Jão. E vamos limpar o chãozinho aqui. A janela. Essa mulher é porca, hein? Beleza. Vamos começar a mexer com eletricidade aí. Eu acho que vai ser agora. Eu não sei que vai ser agora. Não tem ferramenta. Beleza. Deixa eu fechar a porta aqui. Aqui não precisa. Tá falando que tem sujeira aqui. Aqui é onde? Tá lá de geladeira? Será? Aqui o chão, ó. Ok. Aqui. Ok. Beleza. Sai da geladeira, não tava sujo, não. Vamos voltar a geladeira no lugar, Jão. Beleza. Fechar a porta aqui. E eu acho que tem uma sujeira aqui. Ah, no carpete, ó. Aí, beleza. Aqui tá pronto. Agora vamos ver aqui. Eita, banheiro sujo. O que é isso? Já limpamos. Falando que tá faltando sujeira aqui. Eita. E agora? Aqui. Nossa senhora. Tirei. Tirei a privada. Olha lá. Tira a privada pra limpar, cara. Como é que eu coloco agora? Com essa urninha? Comprar a auto privada? Pior que eu não tenho. Tá. Tem que comprar auto privada, cara. BDs. É. Camas. Aqui, ó. 53. Vou ver se eu compro o mais baratinho. Pera aí. Deixa eu ver se tem mais baratinho aqui. Não. Mais baratinho isso aqui. Vamos comprar isso aqui. Aí, pronto. Comprar item. Cancelar item. Comprar item. Beleza. Completou a missão e tal. Mas tá com 57. Vamos acabar de limpar aqui, então. Quero 100%. Aqui tá tudo limpo. Beleza. Era só trocar isso aqui, ó. Tava só com a pia? Ou tinha que colocar o negócio aqui em cima? Acho que eu vou comprar, né, cara? Acho que eu vou comprar o negócio de cima aqui também. Deixa eu ver se tem. Ah, ele já vinha com o negócio de cima. Ele já vinha com o negocinho de cima. Deixa eu ver aqui. Não. Carpetes, outros. Só a caixinha d'água eu não tenho, ó. Sofá. O ar. Tem bastante coisa, cara. Não, não tem. Ué, por que será? Eu não vou tirar dali, senão eu vou ter que comprar de novo, né? A casa era só isso? Só isso aqui? É... Ah lá, compra... Ah! Lembra que eu falei do radiador? Aqui, ó. Comprar um. Beleza. Deixa eu cancelar isso aqui. Vamos aqui, ó. Eu vi ele por aqui. Camas. Aqui não. Aqui também não. Onde que eu vi o radiador? Não é radiador, né? É tipo um ar. Kit set. Deve ser que tá aqui. Não. Aqui, ó. 45. Comprar. Beleza. Por enquanto não tem como eu trabalhar... Ah, eu tenho que fechar aqui. E agora pra me fechar aqui? Aqui, ó. Baixei. Ah, desrostei aqui. Ah, aí. Que legal, cara. Aí, ó. Estaladinho. Limpeza. 93. Montar. Montar. Dispositivo. Devei ser dispositivo, né? Deixa eu ver aqui. Tá faltando essa caixa de arco, então. Valei? Ó. Eu tava esquecendo montar privado. Aí não vai, Jão. Como é que sai daqui? Ah, essa. Falando. Eu tiro. Então já tá montado, ó. Comprar e montar no novo. Comprar e montar no novo agora. Toalete. Se eu apertar E aqui, o que acontece? Mas eu já montei. Ah, tá. Fechei. Aqui, ó. Papel. Papel higiênico. É pia. Tá faltando uma pia aqui. Olha, rapaz. Que isso? Comprar o mais baratinho pra ela. Essa aqui, ó. 19. Beleza. E eu coloquei. Beleza. Aperta E. Parafusa. Ok. O que mais? Encaixa. Aí. Olha, rapaz. Como é que parafusa aqui? Beleza. Beleza. A porta. O parafuso. O cano. Cano. Torneira. O ralo. Rapaz. Vai faltar um cano aqui. Aí. Apertar aqui. Beleza. 100% toalete. Falta limpeza. Que está em 86. Deixa eu fechar essa porta. Porque às vezes tem sujeira atrás da porta. Olha o jantar com o rodinho. Porque não está mostrando sujeira. No mapa. E às vezes isso aí é para dificultar, né? 86%. Está faltando um ar aqui, ó. Está faltando um ar aqui, certo? Eu vou colocar um ar aqui, cara. Eu vou colocar um ar aqui. Por conta própria. Se ela não quiser, depois ela devolve. Se ela não quiser, depois ela devolve. O João vai em bolsa, cara. Olha que show, cara. Beleza. Já era? Já era. 86% ali, ó. Onde está sujo essa casa? Fala por mim. Vou passar o rodo em tudo. O vidro aqui parece que está sujo, né? Vou limpar para o lado de dentro. 99%. 98%. 98%. 98%. Pô, será que eu nunca vou conseguir uma casa 100%? O outro foi 99%. Vou tirar essa cama daqui, cara. Pior que não está sujo, cara. Está limpo. 98%, cara. Não tem mal o que limpar, cara. Limpei tudo. 98%. 98%. Não tem mal o que limpar. Limpei tudo, cara. Impossível. Aí eu não tirei esse aqui daqui, né? Deixa eu ver. Está limpo, ó. Não tem que achar essa sujeira. Não tem que achar essa sujeira. Não tem que achar essa sujeira. 93%. Vou ter que achar essa sujeira. 93%. Ah, limpei tudo, cara. Não tem mais o que limpar. E agora nem sei o que mais vai fazer aqui. Esse aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. É isso mesmo? Era isso mesmo? Será que eu coloquei o fogão? O fogão tem que ser mais perto da parede. Gostadinho. Isso. E esse aqui eu acho que encaixa ele agora, né? Cara, não tem mais o que limpar. Está tudo limpo. Eu queria completar 100%. Não vou conseguir. Tá bom. Vamos finalizar? Porque aqui é saída para o quintal. A gente não precisa. Será que tem que limpar por fora também? 98%. Deixa eu limpar então os vidros lá de fora. Vai que cola, né? 98%. Cara, cara. Vamos para a porta. Limpamos tudo, cara. Não tem mais o que fazer mesmo. Ficou no 98%. Beijão, hein? Faltou o Nustra ali, né? Deixa eu fechar aqui. 100%. Ah, garota, hein? Vamos dar um Enter? Ah, é isso aí. Mais uma casinha que a gente trabalhou. Você viu que está aumentando a dificuldade, né? E o João, casa de ferreiro, espeta de pau, né? E o João, casa de ferreiro e espeta de pau, né? O João morre na casa e não limpa a casa. Vai limpar a casa dos outros e não limpa a casa dele. Vai vendo. Então, a gente fez mais uma missão. Eu não ganhei experiência. Tem mais uma aqui, ó. Amanda. Vamos ver aqui. Alô. E a próxima gameplay vai ser para pintar. A gente vai se tornar um pintor. Legal. Vamos fechar aqui, então. Vamos ver se a gente tem aqui. Não ganhamos pontos, ó. O próximo ponto vai aumentar a distância. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Já sabem, né? Se você está chegando agora no canal ou já faz parte do canal, dá uma olhadinha na nossa playlist aí do lado esquerdo, onde tem muita gameplay bacana para você assistir. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu e... Fui!